Na Paraíba, o sonho de quem realiza mora em quem se vê realizado. Já foram 11 mil casas entregues e vários projetos implementados pelos programas de habitação do Governo do Estado. Um trabalho cuidadoso que rendeu reconhecimento no Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social. O projeto de energia fotovoltaica e o Cidade Madura foram premiados, são referência nacional. É do sonho da dona D'Aura, que usa energia elétrica sem gastar muito. É do sonho do seu Manuel, que mora num lugar feito para ele. O prêmio selo de mérito é nosso. É da Paraíba. É do sonho e do trabalho que virou realidade para se tornar referência nacional. Governo da Paraíba. Viva o trabalho.